Eu vou começar fazendo as apresentações enquanto a gente vai finalizando a parte aqui dos equipamentos para a gente aproveitar esse tempo, a gente só tem uma hora e é muito assunto para a gente falar. Eu sou Mila Gonçalves, sou gerente de educação da Fundação Telefônica Vivo e a gente está aqui nesse debate para discutir e poder entender um pouquinho qual que é o potencial que a conectividade e as ferramentas, os dispositivos móveis trazem para a aprendizagem. Aprendizagem de alunos, aprendizagem de crianças, de jovens, aprendizagem de todos nós. Eu tenho aqui comigo o professor Paulo Gileno Cisneiros, da Federal de Pernambuco, responsável pelo projeto Um Computador por Aluno aqui no Estado, consultor da equipe. O Américo Amorim, do projeto Mais Enem, um projeto muito interessante que trabalha com os jovens no Facebook utilizando esse ambiente que é o ambiente onde eles estão hoje trabalhando nas aprendizagens que eles precisam desenvolver para terem um bom desempenho no Exame Nacional de Ensino Médio e outras coisas. O Aloysio Cavalcante, que é coordenador da ONG Telinha Casa da Árvore e que é nosso parceiro, parceiro da Fundação Telefônica Vivo há algum tempo e que trabalha com a gente, desenvolve o projeto Telinha na escola e também começa a colaborar conosco num outro projeto que é o Aula Fundação Telefônica, trabalhando com o celular na escola, dentro da sala de aula. E Jonas Suassuna, presidente da GoMobile, uma empresa que tem desenvolvido algumas ferramentas de acesso a conteúdo à distância e a principal delas é a nuvem de livros, que vocês vão ter o prazer aqui de conhecer. A gente está fazendo também na própria feira uma exposição. A exposição é um produto que está disponível na loja da Vivo e a gente vai contar um pouquinho, discutir qual é o potencial desse ambiente para ampliação da leitura, ampliação da cultura e aprendizagem na escola e fora dela. Então, eu vou começar aqui fazendo uma provocação para os nossos convidados, que é a mobilidade, as tecnologias móveis, trazem muitas potencialidades. Eu queria que cada um conseguisse resumir para a gente começar, quais são essas potencialidades que os dispositivos móveis trazem para melhorar a aprendizagem, dentro e fora da escola. Pode começar, Jonas? Boa tarde, meu nome é Jonas Suassuna, eu sou da nuvem de livros e a sua pergunta, ela pode ser respondida olhando aqui em torno, jovens totalmente envolvidos na possibilidade de estar mudando a sua própria história. Eu acho que é isso, o Brasil tem alguns dados extremamente positivos para que essa revolução aconteça. O nosso modelo de privatização do setor de telecomunicações fizeram com que a gente avançasse muito rapidamente. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil é a quinta planta de celular do mundo. Nós temos alguma coisa em torno de 253 milhões de linhas nesse país de celular. Isso é uma taxa de penetração e uma taxa de popularização, que é um negócio inimaginável. Atrás disso, você tem, hoje o Brasil é a sexta planta de internet do planeta. Nós somos responsáveis por 60% de todos os acessos à internet na América Latina. Se você junta essas duas coisas e, do outro lado, você vê um país que está com passivo social e esse passivo social habita num negócio chamado educação, eu acho que juntar essa necessidade da gente avançar rapidamente com a transferência de conhecimento para essa população que precisa participar desse boom de riqueza, para isso tem que ser educada. E, para ser educado, como é que nós vamos usar o velho método? A escola física, a biblioteca física seria o ideal, mas a gente não tem tempo, a gente tem que acelerar. E, do outro lado, você tem um aluno, um jovem, que é 2.0. A minha geração aprendia tabuada. Alguns dos senhores aqui, acho que não nem sabem que diabo é isso. Então, na verdade, a nossa deficiência encontra um campo fantástico para se desenvolver, que é a mobilidade, todo esse investimento que foi feito em banda larga, todo esse investimento que está sendo feito em banda larga. Na verdade, hoje a gente, estados como o Rio de Janeiro ou Pernambuco, 96% das escolas já têm acesso à internet. O que a gente está discutindo agora não é mais o acesso, é a velocidade dessa internet para que, cada vez mais, a gente possa estar levando conteúdo por essas info-ways. É assim que eu imagino esse negócio. Obrigada, Luísio. Compartilha com a gente. Gente, boa tarde a todos, aos colegas aqui, a Mila, todo o pessoal da Fundação Telefônica, a Lia da Casa de Cultura Digital. Bom, partindo do que o Jonas comentou aqui, eu tenho alguns receios em relação a duas coisas que ele colocou e eu acho muito bacana a gente ter isso aqui e a oportunidade da gente esquentar esse debate, enfim, refletir sobre isso. Primeira coisa sobre o ritmo, segunda coisa sobre os espaços. Eu acho que existe, o mundo está cada vez mais acelerado mesmo, mas a gente ainda percebe mesmo nas iniciativas mais de vanguarda, mais progressistas, essa tentativa de, mesmo atingindo a velocidade, fazer com que todo mundo tenha a mesma velocidade. E eu acho isso um risco muito grande, que é uma releitura de uma fragilidade da escola desde o seu início, que é de todo mundo aprender do mesmo jeito, no mesmo tempo. Então isso é uma coisa que eu acho meio temerosa e que a mobilidade permite dar um fôlego. Você permite realmente cada um fazer no seu tempo. E outra coisa que eu acho interessante também, que quando a gente lida com um professor, que é o ponto principal do projeto Telinha na escola, que nós desenvolvemos aqui junto à Rede Pública Municipal de Recife já há algum tempo, é a questão dos espaços. E a gente veio conversando isso também dentro do táxi aqui, eu, a Leila, a Lia e o outro colega que estava vindo para a Campos também. Já vamos implodir a escola, não vamos implodir a escola, vamos desmontar a escola, reconstruir de novo. Enfim, e a minha opinião é que a escola continua sendo um ponto de encontro fundamental na construção dessas aprendizagens. E uma estratégia que a gente adotou dentro do projeto, justamente foi a partir dessa, de quando a mobilidade começou a se jogar na nossa frente, porque a progressão da experiência com a mobilidade na educação dentro dos projetos da Casa Água, ela foi acontecendo de duas maneiras. Uma maneira espontaneamente, assim, a mobilidade foi se apresentando e escancarando coisas à nossa frente e a partir disso nós fomos estimulando algumas coisas. Então, uma das estratégias que nós adotamos, que eu acho que é uma coisa bacana para a gente conversar no momento que tem uma enxurrada de laptop chegando às escolas, melhorando a qualidade da banda larga, da conexão sem fio, é a flexibilidade através dessas tecnologias de mobilidade dos espaços escolares. Então, uma das experiências que nós estamos tendo no projeto Telinha na escola, que é estimular com que essa experiência tecnológica de aprendizagem não fique restrita ao laboratório de informática, que é um ambiente carregado de estigmas, que tem desafios muito grandes, continua sendo um ambiente super rico, mas que a gente pode através das tecnologias de mobilidade, não só poder aprender longe da escola, mas poder aprender lá na cantina, lá na horta, conectada, lá na quadra de esportes. E essa foi uma das experiências que eu quis compartilhar com vocês aqui nesse início, que é justamente disso, que a tecnologia de mobilidade, ela pode recriar escolas sem trazer a baila essa questão de que a escola não é mais um ambiente onde a gente aprende as coisas que são necessárias. Então, essa é uma das questões de mobilidade que eu acho bacana a gente discutir. E outra coisa é que um do maior barato da mobilidade é que as interfaces da mobilidade são as interfaces mais populares. É o celular, é a rede social, e justamente quando você media qualquer processo de aprendizagem com uma interface que é familiar, você já tem um ponto a favor e construir aquela aprendizagem. Então, é nisso que nós estamos apostando dentro do projeto e contando com a colaboração de todos os educadores que quiserem colaborar. Inclusive, amanhã nós vamos estar realizando um barcamp aqui na Campus Party, às 10h30, justamente, onde os professores que participam desse projeto vão estar aí abrindo as aulas, abrindo para a colaboração algumas aulas que estão sendo desenvolvidas. Eu acho que é uma oportunidade para a gente também aprofundar essa conversa. Bom, é isso. O resto a gente vai conversando num bate-bola aqui. Obrigada, Luiz. Eu acho que você trouxe um... A gente já tem aqui um panorama, né? Então, a gente já começou a falar da questão da conectividade em geral, a gente falou desse poder na sociedade, agora o Luizio trouxe para a escola. Então, como recriar a própria escola sem derrubar o sistema, recriando pela conectividade? E o Américo agora traz para a gente a experiência do Facebook. Bem, pessoal, boa tarde. Obrigado a Vivo e ao Campus Party por estar aqui. Eu sou o Américo e eu sou da Dacor. A Dacor é uma empresa que faz, basicamente, resumindo a nossa história, aplicativos e games educacionais. Quando a gente fala de educação e a nossa experiência de 10 anos aí na Dacor, ela mostra que a educação, ela passa basicamente por uma coisa, motivação. E motivação é uma coisa que a gente consegue com tecnologia e com games. E, às vezes, aplicativos e simuladores. Então, a nossa experiência, quando a gente vê aplicativos, jogos, conteúdos que estão desenvolvidos, o que é importante na nossa visão e que a gente tem visto isso na sala de aula na ponta do aluno, é você criar conteúdos que são, por si só, muito motivadores e que você faça com que o aluno tenha o interesse em usar aquele conteúdo. E, obviamente, que você também tem que motivar o professor, não que o professor vá usar aquilo para ensinar, mas para que o professor use aquilo para trazer o aluno para o assunto, para o conteúdo. Então, as experiências que a gente tem feito, basicamente, elas envolvem jogos, redes sociais e conteúdo de alto nível. E aí, quando eu falo conteúdo de alto nível, eu falo conteúdo que é criado pelos melhores autores, mas que não é um conteúdo tradicional do livro. Que o livro é uma coisa chata e seja um livro de papel ou seja um livro digital que é igual ao livro de papel, é a mesma coisa. Então, o nosso jovem, ele hoje em dia está num mundo virtual em que ele está jogando, colaborando e criando diariamente, seja no Facebook, no Twitter, em qualquer ambiente que ele esteja. E o que a gente tem feito é se apropriar, então, dessa experiência do aluno nesse ambiente digital para fazer com que ele se divirta, colabore e crie coisas que ajudam ele a se desenvolver e a aprender. Então, a gente tem feito vários projetos, um deles é o Saiba Mais Enem, que é um jogo que está no Facebook há três semanas. Já tem mais de 11 mil jogadores. A gente acredita que agora que as férias estão acabando, é que as pessoas vão jogar ainda mais. E tem sido bastante interessante porque a gente traz para a rede um conteúdo que é relevante, que é muito importante para eles praticarem suas habilidades. E o feedback que a gente está tendo dos alunos que já estão jogando é o melhor possível. E nas próximas semanas aí a gente vai colocar uma série de novidades no Saiba Mais, para que os alunos, enfim, continuem motivados e continuem jogando e se exercitando para o Enem. Obrigada, Américo. Professor Paulo, conta para a gente um pouco o seu ponto de vista, qual é? Pois é, meu nome é Paulo Gileno Cisneiros, eu sou professor da UFPE, professor aposentado, mas continuo trabalhando na equipe do projeto Um Computador por Aluno, da Universidade Federal do Pernambuco e fiz parte do comitê que planejou esse projeto durante quase três anos a nível nacional em Brasília. Então, eu vou colocar algumas coisas sobre justamente a importância desse projeto e como ele está atualmente para escolas públicas estaduais, municipais, urbanas e rurais, que esse projeto envolveu 300 escolas públicas de todo o país, onde foram colocados 150 mil laptops, aqui é o Classmate PC, que eu acho que muita gente conhece, um computadorzinho com processador Atom e tal, e que esse projeto nasceu com o modelo XO da OLPC, que é One Laptop Learning, Per Child, Desculpe, One Laptop Per Child, da OLPC do MIT. Então, esse projeto começou em 2005, na realidade, quando essa maquininha foi lançada no Fórum Mundial de Davos e causou uma grande excitação na época. O presidente Lula estava lá presente, interessou-se e fez uma observação que gostaria que as crianças brasileiras, principalmente quem não tem acesso a essa tecnologia, tivessem oportunidade de usar isso na escola. Voltou no Brasil, ele entrou em contato com o pessoal do MIT, enfim, teve todo um desdobramento, recebeu uma série de máquinas, fez uma série de pilotos em algumas escolas. e, para encurtar a história, esse projeto só foi lançado em 2010, na realidade, e já no final do governo Lula. O presidente Lula lançou aqui em Pernambuco, na cidade de Caetés, que é a cidade natal dele, e terminou o governo. Houve uma parada desse projeto, na realidade, praticamente, quer dizer, o projeto não parou porque já existiam bolsas, as máquinas estavam nas escolas, mas não houve uma continuidade desse projeto. Então, esse projeto hoje, ele é difícil até da gente ter uma ideia exata de como ele está. E é isso que eu vou colocar, que eu quero colocar aqui. E, para, na nossa experiência, o mais importante desse projeto foi colocar máquinas, mesmo com todas as deficiências, nas mãos de crianças que, normalmente, não têm acesso a essa tecnologia. E é sobre isso que a gente vai fazer algumas considerações. Muito obrigada. Eu acho que a gente podia continuar essa conversa, e aí eu peço para que vocês, conforme vão falando, contem dos exemplos das experiências que vocês estão desenvolvendo, explicando um pouco também para o público como é que é, para que todo mundo consiga entender do que a gente está falando. Então, o que é a nuvem de livros? Como é que é o projeto? Aí o professor pode comentar um pouco mais sobre o UCA também, mas eu queria que a gente continuasse conversando. A mobilidade consegue impactar na qualidade da educação? Vocês acreditam que, de fato, isso é possível? Totalmente. Se você pegar, por exemplo, o exemplo da nuvem de livros, o que é a nuvem de livros? A nuvem de livros é, talvez, a primeira experiência bem-sucedida no mundo de se fazer uma biblioteca em cloud que não passasse pelos títulos de domínio público e nem recorresse à pirataria para colocar esse conteúdo lá, integral ou fracionado. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente fez uma, concebeu uma plataforma que hoje é uma exclusividade da Vivo. Os clientes Vivo podem comprar a nuvem de livros por um preço muito barato. Essa é uma das lógicas de um produto como esse. Ele tem que ter um preço muito acessível. E a Vivo trabalha com um preço de R$ 1,99 por semana, em que você pode entrar na nuvem com o teu código e assistir e ler tantos livros que você queira. A nuvem de livros hoje tem alguma coisa em torno de 6 mil livros, 6 mil títulos. Então, nós vamos de Menino Maluquinho a Karl Marx. A gente vai de Audiolivros, como 1822, a toda a constelação de produtos multimídia da Fundação Roberto Marinho, que é o Telecurso. E com isso, a gente entende que usando essa nova forma de distribuir conteúdo em nuvem... O que é a nuvem? A nuvem é um grande depositório, onde você tem todo esse conteúdo ligado a qualquer dispositivo ligado à internet. Seja ele um smartphone, seja ele um laptop, seja ele um desktop. Facilita porque, professor, uma coisa talvez muito mais importante do que um computador por aluno, que é um projeto extremamente ambicioso, foi a desoneração do computador no Brasil. Isso fez com que a gente pudesse ver essa maravilha daqui hoje. A minha geração trabalhava com um negócio chamado reserva de mercado. Se você quisesse ter um computador, por favor, o pirateem. Por que que isso fez? Nos atrasou muito. Juntamos agora o que? Uma política fiscal que abriu o mercado a uma infraestrutura de acesso. E aí você pode criar um modelo como a nuvem, que é uma coisa inédita no mundo todo. Qual a realidade num tema específico da nuvem? Primeiro, eu concordo com o que você falou, gênero, número e grau. Se você não acessa o professor, se você não passa essa informação primeiro para o professor, você já quebrou a linha hierárquica de uma escola e o processo de aprendizado. O que a gente tem que fazer hoje é propiciar que o professor tenha esse ambiente de forma muito simples. Lembrem, eles não estão preparados, na sua grande maioria, para essa experiência. Então, o produto tem que ser extremamente simples. Não requer nenhuma, mais ou menos, uma coisa como máquina HP. Eu nunca consegui nem somar naquele diabo daquela máquina. Tinha que ler um livro desse tamanho para poder somar. Enfim. Então, eu acho que a nuvem hoje vem cumprir um objetivo triplo. Primeiro, as escolas brasileiras. 15 milhões de alunos nesse país não têm acesso à biblioteca. 65% das nossas escolas não têm uma biblioteca. E é difícil para qualquer pessoa ter uma formação completa se ela não tem os temas complementares. Se ela não tem um livro, se ela não tem o equipamento multimídia. A gente está falando, é do Beabá. 65% das nossas escolas não têm uma biblioteca. Segundo, os universitários. A grande moda do mercado agora é o quê? Ensino à distância. Então, como é que você vai fazer ensino à distância se você não tem uma biblioteca digitalizada à altura dessa expectativa? E o terceiro viés da nossa ideia são as famílias. Você pega hoje um apartamento da classe C, B brasileira, você vai encontrar uma habitação de 60 metros quadrados. 60 metros quadrados cabe tudo. Cabe geladeira, cabe televisão, cabe computador, mas estante para livro cabe não. Ou ele tira a geladeira ou a televisão para meter uma biblioteca em casa. Então, eu acho que acessar esses temas, isso ser seguro, você ter conteúdo de qualidade e ter um preço que propicie ele ser um produto de consumo massivo, eu acho que você consegue juntar a necessidade do mercado, a nossa infraestrutura. É extremamente importante que a gente não queira fazer ficção científica. Você tem que fazer alguma coisa que seja simples, fácil e implantável agora. Então, talvez essa experiência que a nuvem está tendo junto com a Vivo seja uma expectativa muito grande de popularizar conteúdo, dar acesso à informação. E a nuvem, ela serve desde publicar os seus games educacionais, você, enfim, tem o seu modelo de negócio, você publica e você participa de um revenue share de royalties. Quer dizer, hoje nós temos 76 diferentes editoras fazendo... E aí você fala de Fundação Roberto Marinho, pequenas editoras, você fala da Moderna, da Santiliana. Enfim, é um novo modelo que a gente está tendo oportunidade de conhecer. Um país que tem um computador que cabe no preço, no bolso das pessoas, uma grande necessidade de transferir conteúdo para essa enorme quantidade de pessoas que a gente tem que formar nesse país e, efetivamente, a parceria de uma empresa como a Vivo que facilita que essa comercialização seja massiva e o custo muito propício para o bolso de todo mundo. Então, a gente, hoje, somos parceiros da Vivo nessa operação. Em 25 países, a nossa primeira experiência operacional é no Brasil e, na próxima terça-feira, nós vamos ter o prazer de lançar uma versão 2.0 da Vivo, com a Vivo, que é onde você vai poder acessar de smartphones, tanto Android quanto Apple ou Windows, como na plataforma web. Enfim, a nossa ideia foi aproveitar toda essa infraestrutura e a necessidade de um país que precisa rapidamente acabar com esse buraco social que a gente tem. O país está crescendo, a gente está ficando rico, mas a gente precisa transferir isso para o povo. Senão, nós não vamos ter sucesso nenhum. O país rico é o país em que todo mundo está rico. Se não for assim, não tem graça. Bem, professor, eu queria apenas fazer duas observações. Uma é o seguinte, realmente é fantástico que a gente possa acessar 6 mil livros, ainda é um pouquinho ainda, né? Até o começo, vamos dizer. Mas eu estava fazendo aqui um paralelo. O senhor colocou que 1,99 o acesso a cada livro, não é isso? Não, não. Acesso ao livro. O pacote todo por semana. Ótimo. Na realidade, eu vejo essa possibilidade como as secretarias de educação podendo adquirir isso. O preço para a secretaria de educação é 25% desse preço. Perfeito. Excelente. Excelente iniciativa. A gente precisa de bibliotecas, sem dúvida. Mas tem um ponto ainda. Esse é o começo, mas a gente vive numa época de Web 2, em que acessar conteúdo é metade do caminho. E a gente precisa que essas crianças que estão nas escolas públicas, esses professores, eles também possam produzir conteúdo, jogar suas fotografias, seus vídeos, informações sobre seus locais, sobre, vamos dizer, uma escolinha que está lá numa usina aqui, que a gente está trabalhando lá, que tem alunos que podem contribuir também. E que tem uma conexão de boa qualidade. Apesar de você colocar que tem... 96% das escolas têm internet em termos que a gente sabe que é precário ainda em boa parte das escolas. Então, eu acho muito importante, mas é preciso que a gente avance mais ainda. Mas eu queria também deixar um recado para o pessoal que está aqui. visitem essas escolas. A gente aqui está numa bolha, num ambiente artificial. Vocês que moram em todo o Brasil, que moram num bairro, numa grande cidade ou numa pequena cidade, visitem uma escola pública. Vão lá, conheçam os alunos, conheçam os professores, vejam como está lá a internet, como está a escola. e procurem dar também sua contribuição nesse sentido, para que a gente realmente possa avançar e chegar onde a gente deseja chegar. Eu pactuo de várias coisas que o Paulo comentou, principalmente dessa questão de que os indicadores que apontam para a acessibilidade das escolas, a internet está lá, mas realmente impossibilita fazer muitas coisas. E o que a gente percebe isso, trabalhando o projeto até ali na escola. Quando o questionamento que a Mila colocou, de como isso impactou na educação, eu acho muito bacana ver o entusiasmo do mercado com isso, porque isso gera inovação, claro, em empresas como a que faz a nuvem de livros, como a Telefone, como outras empresas e tudo. esse entusiasmo é fundamental. E eu percebo que o primeiro impacto que teve, e já é notório, é na educação que não é formal, que é na forma como as pessoas estão aprendendo. Então, isso é a primeira coisa que, quando a gente foi reformular agora o projeto até ali na escola, que ele está focado na capacitação do professor para desenvolver aulas criativas com essa tecnologia, ou seja, para criar um processo de educação mais próximo dos games, mais próximo da interatividade, a gente levou isso muito em consideração. que é essa possibilidade de você ter uma escola mais criativa, mais interessante. Então, isso que já aconteceu na educação informal, ou seja, as pessoas já estão aprendendo de uma maneira diferente, eu acho que o desafio, e é esse o desafio que a Casa da Ave, com o projeto ali na escola, assumiu para si, junto com a fundação, é de como levar, como impregnar a educação formal disso. Porque aí vem, eu acho que é o fator fundamental, que tem essa infraestrutura que está cada vez mais avançando, na mesma medida que cada vez mais avança, as necessidades aumentam, ou seja, vai ser uma corrida infindável, mas a infraestrutura está indo, a forma de aprender está mudando, ou seja, isso realmente já, a mobilidade já impactou na educação, agora tem uma vala, que eu acho que quem é professor, tem algum professor aqui na frente, professor mesmo? Tem uma vala que eu acho fundamental, que é como a gente planejar essas aulas, como identificar essa necessidade do currículo, que precisa ser trabalhada, e como escolher o recurso certo, como escolher a mídia certa, como saber ouvir o aluno para entender qual é esse recurso. Então, eu acho que fundamental para a educação formal se apropriar das novas tecnologias, é uma qualificação em relação ao planejamento, além da instrumentalização, eu acho que o passo, que eu acredito pessoalmente, que é o passo mais qualitativo, é como é que a gente recria essas aulas, porque usar o celular pura e unicamente para você passar uma questão de matemática para o seu aluno via botuf, claro, já é uma maneira de tornar essa aula interessante, mas o que realmente essa tarefa está relacionada com a habilidade que precisa ser desenvolvida? Então, eu acho que essa investigação, que eu acho que precisa ser feita, inclusive em maior escala, é uma experiência que a Casa da Ávila está se lançando através do projeto Telenescola. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, a escola que nós estamos atuando hoje é no Arraial Novo do Bom Jesus, que fica lá em Torrões, perto da praça, e que é uma escola super bacana, e que lá nós estamos desenvolvendo quatro linhas de, vamos dizer assim, quatro dimensões dessa abordagem tecnológica que nós decidimos adotar. Então, nós estamos trabalhando com a metodologia que nós denominamos laboratórios criativos, ou seja, a gente, através de oficinas, de laboratórios presenciais, nós desenvolvemos habilidades, nós ajudamos esses professores a desenvolver uma habilidade com relação a redes sociais, a vídeo, a mapas colaborativos, e toda essa dimensão dessa leitura ampliada que tem muito a ver com esse aplicativo, com outro aplicativo muito interessante, que é o Leitura Diária. Então, a partir dessa instrumentalização, aí a gente mergulha nesse que eu acredito que é o gargalo, que é como a gente criar projetos. Os professores que nós encontramos que estão familiares a esse gênero, que é o projeto, você projetar as coisas, conseguem lidar com essa chegada da tecnologia de uma maneira muito mais fácil. porque conseguem estruturar esses itinerários e, principalmente, conseguem lidar com diferentes itinerários dentro da mesma turma. Então, o Telinho da Escola tem trabalhado dessa forma. E uma outra estratégia, que dentro dessa etapa de, vamos dizer assim, de instrumentalização, porque nós temos na escola professores de diversas gerações, mas que todos eles têm uma experiência muito rica em relacionar a tecnologia, embora a maioria não a relacione com o ato de aprender e ensinar. Então, todo esse trabalho, esse primeiro, não vou dizer, esse quase que letramento, ele acontece de uma maneira distanciada ao ato de ensinar. Ou seja, a gente cria uma situação onde o professor lá, o Antônio, que já... Ele troca de celular a cada seis meses. Ele sabe de celular, ele conhece o Facebook. Então, nós vamos desenvolver, vamos aprofundar nessa habilidade dele sem falar, primeiramente, de educação. Vamos fazer um mapa colaborativo utilizando as lembranças dele, utilizando a relação dele com o próprio ambiente. Então, a gente tenta criar essa aproximação com as tecnologias de mobilidade. Primeiro, com a relação mais pessoal e mais emotiva, para, num segundo momento, refletir sobre essa apropriação pedagógica. Então, essa é uma... É uma das características que eu acho destacáveis dentro do projeto Teliana Escola, que é uma comprometação a esse investimento em infraestrutura, em informação, em qualificação instrucional. É uma boa a gente falar em ir na escola real e falar em como lidar com professores real. Eu sou professor, minha mãe é professora, enfim, estou nesse meio há muito tempo. E lá na Dacó, a gente tem um projeto muito interessante, que é um projeto de musicalização para crianças. Não sei se vocês sabem, mas música voltou a ser um conteúdo obrigatório na escola. E as escolas não têm professor de música, os professores de arte não foram treinados para ensinar música e agora eles estão com esse desafio que é musicalizar as crianças, porque a gente sabe que as crianças que estudam música vão aprender mais português, vão aprender mais matemática e física. E aí, o que a gente fez lá? A gente se deparou com esse problema e a gente basicamente construiu um projeto que ele não é um software ou um game. A gente chama de um conteúdo digital em que a gente tem alguns braços, a gente tem jogo, a gente tem aplicativo, a gente tem livro tradicional e treinamento do professor. Então, esse sistema de ensino de música, sistema é uma palavra horrível para o pessoal de educação, mas por isso que eu me corrigi, estou rindo, mas esse sistema que a gente criou para ensino de música para crianças, ele é uma coisa que foi criada com muito cuidado pela nossa empresa, junto com um autor que é a Cecília Cavalieri, ela é uma PHD na Universidade de Londres e é referência brasileira em educação musical e a gente passou um ano com ela concebendo o projeto desde a proposta pedagógica até quais seriam os conteúdos que seriam abordados e depois a gente passou mais um ano desenvolvendo, então fazendo desenhos animados, fazendo jogos, enfim, fazendo um ambiente de rede social para os meninos pequenininhos lá do Fundamental 1, mas a melhor parte do projeto para mim e para os outros campuseiros aqui da Dacor que eu já vi passando aqui várias vezes, eu vi pelo menos uns cinco aqui passando, foi quando a gente começou a colocar isso na sala de aula de verdade, então a gente fez vários projetos pilotos com esse conteúdo de musicalização infantil nas escolas em várias escolas, desde aquela escola top, privada, que todos os alunos quase têm um celular na sala de aula ou um tablet, até aquela escola pública que não tinha internet e o professor não tinha muita familiaridade com tecnologia, e para a gente a gente notou duas coisas fundamentais aí, a primeira é quando você tem um conteúdo de qualidade e que você mostra esse conteúdo para o professor e você com calma e com cuidado e às vezes até com expressão estranha mas que com carinho você faz com que o professor entenda o que é que você está querendo fazer com aquele conteúdo com a criança, você consegue comprar a cabeça do professor, você consegue convencê-lo que aquilo vai ser bom para ele dentro da sala de aula e quando esse professor que não tinha contato nenhum com tecnologia e nos casos da gente ou era um professor generalista que ia ter que ensinar música ou era um professor de arte era um professor que também tinha medo do assunto que ele ia ter que ensinar mas com desenhos animados e com jogos ele consegue empolgar as crianças de uma forma que é impressionante então teve um dos pilotos eu estava dentro da sala de aula olhando o professor trabalhando com o conteúdo com os alunos e a cada cinco minutos entrava um aluno novo na sala entrava um aluno novo entrava um aluno novo e eu disse meu Deus o que está acontecendo aqui quantos alunos tem nessa turma aí chegou uma eu não intervino só olhando aí chega uma hora que o professor vai até a porta da sala pega o cadeado e tranca a porta e diz agora não vai entrar mais ninguém porque senão a gente não consegue andar e eu fiquei calado quando terminou a aula o professor disse professor que tanto aluno é esse aqui isso é tudo a mesma turma ele disse não Américo isso aí são os meninos das outras turmas como sabem que estão trabalhando aqui com jogos música e computador todo mundo está querendo vir para cá então a gente vê que quando você une o bom da tecnologia com o bom conteúdo e a boa diversão automaticamente os alunos já vão se motivar e vão querer participar das aulas vão querer se engajar muito mais e você começa a eliminar aquele problema que o professor tem hoje que é ou a apatia do aluno porque ele tem mais informação às vezes do que o próprio professor do que nós ou aquela revolta aquele comportamento de que a escola é horrível a escola é muito chata então na prática a gente vê escolas que não tem infraestrutura não tem internet por exemplo mas quando você leva uma solução tecnológica com a internet mais ou menos como a nossa ela já consegue funcionar você faz e você sente na pele o benefício para as crianças e isso para a gente é o principal e todas as pessoas da Dacor que foram nessas escolas que estão usando que viram as crianças criando música gravando fazendo seus videoclipes colocando no youtube e tem alunos da gente hoje que já estão entrando no conservatório nota realmente que faz a diferença e é isso que esse projeto é o turma do som especificamente isso então o turma do som é o projeto da gente para os pequenininhos e aí a gente tem outros projetos para flauta violão criação musical enfim para os alunos um pouco maiores mas a gente vê na prática isso funcionando e é muito bom então eu concordo com o professor e a sugestão dele de visitar a escola é muito boa queria aproveitar eu acho que a gente tem muito aqui para conversar mas eu acho que é importante que a gente também traga o público para essa conversa a gente não tem mais tanto tempo temos mais de 10 a 15 minutos e eu queria só antes de passar para a plateia eu queria fazer uma consideração que eu acho que é super importante na verdade para mim que eu acho que é o que fica de mais importante do que a gente está fazendo aqui a gente precisa pensar em soluções que são complementares a nuvem de livros é uma parte a infraestrutura que foi colocada o computador é outra parte a sua experiência é outra parte eu acho que a gente quando tira de uma experiência só aquela expectativa de que essa experiência tem que ser tão completa que ela vai dar conta da questão como um todo a gente se frustra menos e a gente consegue olhar para os lados e pensar que pontes que eu posso criar que então eu levo a nuvem para um lugar que tem computadores mas não tem conteúdo numa escola onde eu tenho professores que já querem fazer alguma coisa e acho que o que fica rico eu acho que o que a gente hoje precisa levar como uma mensagem e como também uma uma situação um estado de espírito é olhar para o que tem e como a gente pode ser complementares então eu só queria deixar esse esse recado eu acho que não só para a mesa aqui mas para todo mundo que está ouvindo porque enquanto a gente estiver buscando soluções vamos lá o exército de Branca Leone eu sozinho vou dar a gente nunca vai conseguir resolver a solução como um todo por isso é importante a gente fazer alianças queria passar a palavra para a plateia temos ali uma pessoa querendo fazer uma pergunta eu queria um apoio aqui da equipe de organização obrigada bom eu queria propor o seguinte eu represento um projeto Amadeus o Paulo Gisleno conhece a gente está com a equipe aqui Amadeus é um ambiente virtual de aprendizagem e eu queria ouvir dos dois um pouco sobre que pontes há para a gente integrar a nuvem de livros UCA era um projeto de Nicolas Negroponte a 100 dólares está a 100 dólares pontes para integrar Amadeus nuvem de livros e UCA o que vocês poderiam dizer eu concordo que realmente a ideia é a gente utilizar o máximo de recursos é utilizar as bibliotecas digitais a nuvem de livro ferramentas de acesso livre como a wikipedia que eu acho que é uma coisa fantástica você onde você vai encontrar um artigo sobre uma cidadezinha aqui do interior de Pernambuco ou do do Piauí se não na wikipedia então eu acho que tem que integrar os games tem que o aluno participar mais de um modo ativo fazendo o upload da foto da sua família do seu trabalho do seu local discutindo com colegas enfim integrando todos esses recursos claro que games são importantíssimos bibliotecas são importantíssimas mas eu vejo como importante essa atitude ativa do aluno que hoje ele não é mais aquele como já foi colocado que ficou vindo o professor o aluno hoje já passou essa época infelizmente a escola ainda não viu isso e principalmente que as instituições públicas forneçam infraestrutura para isso e sem dúvida a mobilidade é fundamental a mobilidade e as empresas podem contribuir muito que um simples celular pode inclusive ser importante nesse acesso como pode ser importante o notebook como pode ser importante o tablet enfim todos esses equipamentos professor eu acho que todo exagero é pouco nesse tema tudo que a gente fizer ainda é pouco eu acho que nós temos um desafio muito maior do que a nossa concepção que é a concepção dessa garotada que está aqui né a solução não vai partir daqui para baixo partindo daí para cima ou a gente entende que nós temos que de alguma forma transferir todo esse investimento que foi feito em infraestrutura no Brasil todo esse investimento que o professor participou horas e horas e horas de trabalho para popularizar os meios de acesso como um computador por aluno professor conectado enfim o conteúdo que ele faz tem que ser disponibilizado em alguma plataforma por um preço muito baixo para que a gente possa atender mais gente e é isso que a gente tem que fazer cada um tem que fazer a sua parte nesse processo a universidade a empresa pública a empresa privada um cidadão como esse aqui que resolve despender seu tempo para fazer alguma coisa pela educação aquele ali que podia fazer outra coisa está fazendo educação eu acho que é isso nós só vamos tirar esse país da situação que ele se encontra se a gente investir muito em educação isso não é mantra comprado isso é verdade ou é educação ou nós vamos levar muito tempo para sair da situação que a gente está chegar até aqui é uma ação econômica daqui para frente é uma ação de base então fazer a nuvem de livro para nós tem sido uma experiência primeiro de quebrar paradigmas todos nós aqui estamos na mesma onda Alvin Toffler nesse país ia ficar louco porque aqui a gente experimenta a primeira ola e a última ao mesmo tempo que a gente tem um país em que gente morre de fome a gente tem a sexta banda de internet do planeta então feito isso o país é grande os problemas são grandes e os desafios são grandes é isso que a gente está fazendo aqui a telefônica que sai da Espanha vira vivo no Brasil e começa a discutir educação isso é legal o que o diabo de uma empresa que visa profit resolve abrir mão do seu lucro para fazer educação isso é formação de clientes é mais e mais e mais gente tentando resolver esse grande problema professor aquele problema que o senhor sentiu na universidade o problema que você conhece lá na Casa da Árvore o ensino da música nós do nosso lado tentando convencer aos editores que vale a pena publicar seu conteúdo num formato muito econômico porque você vai vender isso para muita gente então essas lógicas no Brasil professor eu acho que elas vêm para para servir a vocês professores o grande agente da educação é o professor então não adianta nada começar a fazer nenhuma revolução em que a gente não chame o revolucionário o cara que leva a bandeira que é o professor é assim que a gente pensa tanto é nós estamos começando professor com essa coisa da escola pública nós temos São Bento do Una um município com IDH muito prejudicado na nossa região do Nordeste aqui e nós vamos começar na terça-feira treinar 600 professores desse município para que eles possam ter primeiro acesso a nuvem de livros mostrar para eles o que eles vão poder aprender para poder ensinar não que ele não saiba é aprender de um jeito diferente o aluno dele quer ver o mundo de um jeito diferente eu acho que é isso que a gente tem que fazer então hoje a gente acabou de fechar junto com a fundação telefônica nós vamos colocar nuvem de livros em todos os espaços Criança Esperança no Brasil porque é super importante que essas crianças tenham acesso a essa tecnologia e a gente não precise no futuro estar fazendo sistema de cotas vamos resolver esse problema da educação brasileira eu acho que a tecnologia se presta a esse papel é isso sinceramente que a gente é um projeto que nós estamos envolvidos há quatro anos e é uma coisa apaixonante viu professor então a escola pública concordo com o senhor a gente tem que cuidar muito bem dela é aí é que está a revolução que esse país vai poder experimentar é assim que a gente vê é assim que a gente imagina Oi boa tarde eu sou Leonardo sou de Florianópolis eu sou um dos fundadores do projeto nosso.vc esse é o endereço do nosso site se vocês quiserem dar uma olhada paralelo a isso por acaso eu também sou professor muito do que está sendo dito aqui sobre as ferramentas computador biblioteca quando a gente fala de tablet nós estamos falando de instrumentalizar o professor principalmente e eu gosto muito quando o professor Paulo fala do ensino 2.0 de tu deixar espaço para a criação de conteúdo vindo dos alunos uma leitura que eu faço quando a gente foca principalmente em empoderar o professor é que na verdade a gente por um lado ruim está reproduzindo o velho paradigma da escola que vem desde a revolução industrial em que o conteúdo é definido por alguns e empurrado para baixo vela abaixo dos alunos a minha pergunta é vocês não acham que o foco mais importante está ao invés de empoderar instrumentalizar o professor e empoderar os alunos para quebrar um pouco esse abismo hierárquico e transformar a aprendizagem em uma coisa mais horizontal e colaborativa sem dúvida eu concordo plenamente com você em uma sugestão que eu já ia dar para a nuvem de livros é que eventualmente os alunos também possam e os professores também possam propor livros propor conteúdo e que seja de acordo com a sua isso é extremamente motivador que sejam feitos concursos para que vamos dizer sobre o conteúdo desses livros vamos dizer games inclusive pode ser feito com esses livros inclusive livros que obviamente não são livros passivos eu suponho que o livro deve ter links deve ter fotos que são links e tal que possa no sentido hipertextual então eu acho que realmente um dos pontos é esse a gente também tentar dar a voz ao professor dar a voz ao aluno e que ele possa se expressar com todas essas tecnologias achei fantástico a colocação do Leonardo e eu vejo assim que essa questão esse empoderamento é um conflito assim como outros conflitos muito presentes na escola a escola é um eu brinco assim eu tenho duas filhas eu brinco minha escola é um dos lugares mais cruéis que eu já passei na minha vida é um espaço de conflito constante e eu vejo que realmente é isso eu só vejo um pouco diferente de você porque eu vejo o seguinte de certa forma eu isso é uma percepção minha eu vejo que a molecada que os alunos eles já estão se empoderando porque eles já encontram não da maneira maciça assim até porque a gente tem um nível de letramento digital enorme nas escolas principalmente nas escolas públicas mas eu percebo que eu percebo muito mais fácil esse fluxo de experiência entre os alunos por exemplo o aluno que descobriu como que ele posta lá o vídeo no youtube o colega dele doado essa relação ela é muito mais fluida as experiências são compartilhadas mais rápido entre os alunos agora eu vejo um problema a ser pensado realmente e é uma das ocupações nossa essa relação da autoria da mesma forma como você falou esse modelo da pós-revolução industrial do conteúdo ser definido por poucos e tudo mais eu acho bacana trazer essa reflexão para o professor mesmo o professor ele é porque é complicado falar isso mas o professor ele não no sentido dele continuar sendo o detentor desse conhecimento mas dele realmente criar eu percebo não é raro a gente encontrar professores assim como tem professores que realmente são professores de corpo e alma e me voltando que estão mesmo em meio a turbulência do dia a dia estão aí refletindo o tempo todo se recriando mas a gente percebe ainda professores eu conheço da minha família e eu vou resguardar o direito de não dizer o nome alfabetizadora que tem o mesmo caderninho de alfabetização há não sei quantos anos ou seja a gente pensar que realmente essa colaboração deve ocorrer entre os professores para que para que essa cultura possa ser uma cultura realmente vivida por esses professores eu acho que é uma uma estratégia também de trabalhar a autoria de trabalhar a questão do 2.0 da colaboração e eu acho que é fundamental e é muito possível de fazer isso embora o desafio é grande porque não tem uma escola que você não tem um ou outro professor que tem essa essa visão que já nos se lança em algumas experiências e uma das coisas que nós estamos tentando fazer é trazer esse professor para o centro da discussão olha o que que deu certo com esse professor que trabalhou química no celular olha o que que deu certo com isso aqui vamos ver como é que ele planejou como é que você pode aprender com ele enfim eu acho que a gente deve trabalhar a colaboração também entre os professores porque a molecada sinceramente eu eu estou mais tranquilo com a molecada do que com com os educadores pessoal a gente precisa terminar encerrar porque a gente tem uma questão de tempo e o Jonas precisa ir embora se você pudesse dirigir algum dos palestrantes a hora que a gente finalizar para você fazer a pergunta pessoalmente eu agradeço porque a gente se comprometeu que ele precisa realmente sair por uma questão de voo tá e se atrasar o avião sai então infelizmente a gente vai ter que encerrar eu queria pedir para cada um agradecer Jonas Aloysio desculpa Américo e o professor Paulo que estiveram aqui conosco nesse debate fazendo essas reflexões a todos vocês também que participaram mais passivamente mas eu tenho certeza que ativamente tweetando pensando refletindo e eu queria pedir para cada um de vocês só para encerrar que colocassem uma palavra o maior potencial da mobilidade na educação e a gente encerra uma palavra uma palavra do maior potencial da mobilidade na educação acesso o que a gente vai fazer é propiciar acesso acesso é eu estou em qualquer lugar eu posso meter o dedo no meu celular no meu tablet ou na minha escola e eu tenho apoio eu tenho informação eu acho que é isso escola professor aluno não sei o que vai acontecer se esse aluno será 2.0 3.0 a humanidade caminha para a evolução eu acho que a gente deu um startup claro claríssimo o jogo começou nós vamos virar esse jogo e educação é a palavra da ordem desse país é isso que a gente imagina queria agradecer a telefônica queria agradecer o pessoal da campus para queria agradecer a assistência de vocês muito obrigado é realmente uma honra falar para vocês acho que uma palavra que para mim fica bem clara é a questão da personalização não sei se seria essa a palavra mas a possibilidade do aprendizado ser mais individual não do ponto de vista de isolado mas de atender as necessidades de cada um eu queria só reforçar amanhã as que horas que é mesmo as 10h30 barcamp as 10h30 barcamp do Telia na escola o primeiro barcamp uma ideia uma sementinha da cabeça daquele cidadão ali do Luiz Fernando que ventilou essa ideia eu acho que vai ser bem legal bem obrigado a todos pela paciência e pelas perguntas mas acho que tecnologia para educação e tecnologia móvel especificamente vão falar para a gente sempre sobre colaboração entre alunos e professores e motivação diversão acho que com isso a gente consegue alavancar realmente a nossa educação essa é a missão de todos nós é o nosso desejo nós que estamos aqui e de vocês e acho que é isso pois é pessoal eu também concordo com tudo que foi colocado e faço e coloco um desafio o engajamento pessoal cada um pode fazer alguma coisa visite uma escola faça amizade com um aluno com um aluno com um professor dê a sua pequena parte de colaboração entre na wikipedia enfim colabore via rede mas que haja esse engajamento porque todos nós somos privilegiados por estar aqui com toda essa tecnologia mas tem muita gente que precisa e a gente pode contribuir muito obrigada então e a gente continua e online e a gente então a gente vai o Obrigado.